FANTÁSTICO! Agora vamos falar para os meus caros amigos. Balança ou Libra, como se diz no Brasil. Meus amigos Balança, estamos a falar de 14 a 17 de Setembro, altura em que o Sol vai fazer uma ligação com o Triângulo Mágico do Céu e vai ativar para vocês a área que tem a ver com a espiritualidade. Aliás, a área que tem a ver com a sensibilidade, que tanto mexe com o lado mais esotérico, como a espiritualidade, quanto mexe com o lado mais criativo, o lado mais artístico. Então, é interessante que eu já estive a falar sobre esta situação noutros vídeos, para vocês perceberem que existe aqui mais energia para vocês colocarem mais intenção no que toca ao vosso lado criativo e também ao vosso lado esotérico. Mas eu vou tirar uma carta do Oráculo da Astrocartomancia para percebermos aqui como é que vocês estarão, a energia que vocês terão e dar-vos alguns conselhos para poderem utilizar corretamente essa vossa energia. Então, os meus amigos Balança Libra, de 14 a 17 de Setembro e temos Aquário. Ora bem, Aquário é uma carta muito interessante porque me diz uma coisa que já é normal em vocês, é que vocês são pessoas assim um bocado fora da caixa, não é? Tem assim umas ideias revolucionárias, algo assim muito paferentex. Tem muito a ver também com comunidade e vocês quererem formar uma comunidade e sentirem-se a conviver em equipa e a trabalhar em equipa, o que é maravilhoso. No entanto, esta carta pede para vocês trazerem cá para fora, para o mundo, estas vossas ideias revolucionárias. No entanto, é importante vocês perceberem uma coisa que é, as pessoas que vos circundam, as pessoas do costume, as mais do mesmo, elas não vão compreender a vossa posição. Não é do dia para a noite que elas vão conseguir entender e mudar radicalmente a sua posição. Elas vão continuar a achar que vocês são balotinhos da cabeça e que vocês estão a dizer que não faz grande sentido. No entanto, se vocês não se focarem tanto nas pessoas que estão próximas, mas sim alcançarem algo maior, algo mais longe, por exemplo, através da internet, que esta carta tem muito a ver com isso, a tecnologia, as novas tecnologias, com certeza vocês irão entrar em contato com pessoas que são diferentes, que têm uma visão diferente, têm uma visão mais parecida com a vossa, ok? Então é isto que eu queria que vocês não esquecessem. É preciso brilhar, é preciso mostrar ao mundo a vossa criatividade. Mesmo naquilo que toca ao lado criativo artístico ou também no que toca ao lado espiritual, é importante que vocês mostrem, que vocês brilhem, que vocês aproveitem esta energia do sol para mostrar quem vocês são ao mundo, ok? Agora, não fiquem à espera que as pessoas que já vos conhecem do dia para a noite, assim por obra e graça do Espírito Santo, comecem a valorizar aquilo que vocês estão a dizer. Isso não vai acontecer, ok? Mas quando vocês se mostram e brilham para longe, vocês vão chamar a atenção daquelas pessoas que pensam como vocês, que têm ideologias iguais a vocês e atitudes iguais a vocês e que de alguma forma vão poder acompanhar futuramente, ok? Por isso é importante brilhar, brilhar para longe. Uma das coisas que eu costumo sempre de falar, quando falo em relação a esta carta, é a questão do farol, ok? Se vocês pensarem bem, um farol, ele não é útil para quem mora à volta do farol, até porque as pessoas querem dormir e têm que fechar as persianas porque está ali muita luz, ok? Ele é extremamente útil para quem está no alto mar e vai a passar e vê o farol e pensa Ah, ainda bem que está ali um farol, porque assim não vou contra a terra. Ou então quero aportar ali naquele porto, ok? Então é importante vocês não esquecerem disto. Seja um farol. Mostrem ao mundo a vossa criatividade. E não são as pessoas tão próximas vocês que vos vão compreender. É quem está lá longe, é que vai dizer Uau, ainda bem que está ali aquele farol. Vamos juntar aí, ok? Não esqueçam isto. Vou também tirar uma carta dos planetas, para termos aqui também uma noção. Um último conselho em relação a esta situação, do 14 ao 17 de Setembro para os meus amigos Balança Libra. Olha, Kieran pede estrutura, ok? É muito importante que vocês criem um plano de ação, ok? É importante que vocês se organizem, que vocês planeiem. Se vocês criarem esta organização, este planeamento e podem fazê-lo, por exemplo, daqui até ao fim do ano. O que é que eu quero daqui até ao fim do ano? Quais são os objetivos que eu quero atingir? Como é que eu faço para atingir esses objetivos? Ok? Se vocês criarem este plano de ação, esta organização, com certeza vocês vão conseguir brilhar mais e tirar partido do brilho que vocês tiverem, ok? Por isso, não se esqueçam, unidades, tecnologia, criatividade é muito ligado com esta energia de brilho, mas é preciso criar a estrutura certa, planeamento, organização, tudo que é necessário, recolher os materiais necessários para pôr em prática e vocês conseguirem atingir então as vossas mentes, ok? Parabéns! Parabéns! Parabéns!